Oi lindonas, hoje eu trago uma dica maravilhosa, super potente para aqueles dias que não dá para fazer aquela hidratação ou para você que quer potencializar aquele tratamento, deixar o seu cabelo com resultado incrível, maravilhoso eu tenho certeza que você vai receber elogios todos os dias então já vai deixando o like aqui no vídeo e bora lá conferir o passo a passo você vai precisar de um condicionador de sua preferência, pode ser qualquer condicionador vamos precisar também do óleo de coco, ele hidrata, nutre os fios dando mais brilho e maciez vamos precisar também da glicerina, ela age profundamente nos fios devolvendo a hidratação ela trata também o cabelo seco, espigado e sem vida e por último vamos precisar do vinagre de maçã, ele hidrata, sela as cutículas dando força, resistência além de tratar o cabelo poroso e como que você vai fazer a aplicação? primeiro você vai lavar o seu cabelo com shampoo, bem lavadinho pode fazer aí normalmente o seu tratamento do dia caso você não for fazer, é só você lavar com shampoo e vim com essa misturinha no lugar do condicionador você vai aplicar comprimento, pontas, vai enluvar bastante para que o cabelo absorva e todo esse tratamento e você pode fazer esse tratamento em todas as lavagens depois que aplicar é só enxaguar e finalizar normalmente e o resultado, lindonas, é um cabelo super selado com muito brilho, maciez e balanço eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje então se você gostou já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrita para você não perder nadinha do que eu postar mega beijo e até o próximo vídeo, tchau!